Música Que bonito, que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira Tu é aqui, o seu futebol toda quarta vez Vá, vai! Por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu Que agora me tirou no chão Me tirou no chão Então precisa se vestir Eu já ligo no cliente pra viver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha excluição Ooooooooh 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 E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Não sei se toda cadeira ou pato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que me traz Vai do que marida Toma aqui uns 50 reais Não sei se toda cadeira ou pato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que me traz Vai do que marida Toma aqui uns 50 reais Pra ajudar a pagar a dama que me faz Vai do que marida Toma aqui uns 50 reais Aaaaaaah!